Ei, já pensou em ter o seu smartphone de primeira linha e melhor com o retorno total do investimento? Então conheça a Alugafone, uma empresa especializada em aluguel de smartphones de primeira linha com 100% de cashback. Você escolhe o aparelho disponibilizado entre as melhores opções do mercado por um preço bem acessível. Você utiliza o aparelho por 12 meses e ao final do contrato você pode escolher entre renovar o contrato, realizar um upgrade para o modelo mais atual por mais 12 meses ou resgatar o valor do investimento. Isso mesmo, 100% de cashback. Dessa maneira você está livre dos 3Ds, desgaste, desatualização e desvalorização do aparelho. É simples e garantido. Tenha as melhores tecnologias na palma de sua mão. Não desperdice mais com a compra de um smartphone. Alugue com a gente. Alugafone, um novo jeito de alugar.